Só pra curar o morador, a favor é de vocês, pô. A gente só administra a Manu Piu. Feliz aniversário! É que o César tá em casa O nosso César tá em casa A mara te amostria todo dia em casa É que o César tá em casa O nosso César tá em casa A mara te amostria todo dia em casa Qualquer pão no sofrimento, vai sempre no coração Aguardando a liberdade, pra voltar pro favelão Hoje vamos agradecer, porque a luta é um bom Quanto crime pra andar, porque a luta continua Pra ninguém chegar no mar, bota no aquele esquema Pra ter tiro de GPS e também ponto 50 Na comendura do mar, exército de fuzil Que abraçou, põe o pia do lado do Manu Piu É que o César tá em casa O mano César tá em casa A mara te amostria todo dia abraça O mano César tá em casa A mara te amostria todo dia abraça Em homenagem ao Manu Piu Em homenagem ao Manu Piu, feliz aniversário Essa relíquia 70, 75, 70, 75 E a mora dos P do Dempia 70, 75, 70, 75 O AK 70, 75, 70, 75 O AK Mais um pouquinho eu vi, abaixando o sapateiro Atravessou o pesadão, veio pra vila do Pinheiro Pra cobrar quem tava errado, recrutar os ventipunes Era o bonde do Manu, exterminando o Samu A bala comeu de noite, a bala comeu de dia O certo prevaleceu, com a pureza dos crimes O tempo veio passando, olhou vários tiroteiros E agora faz 11 anos, quer ter sempre no Pinheiro Comunidade feliz, orada fazia sentido E a machuca, o banho, o crime, a de menina, a satina E na vila do João, droga, vende, uma petróleo Do lado do pescador, só fuzilou, vindo, gole O Manu investiu bem, a cajeta é esparafal Se tenta passar do trio, tu vai entrar no metal É o terceiro comando, topa com o Maros no fio A Mária comemorou, a volta do Manu Pio Há alguns anos atrás, 75 eu lancei E agora o Manu Pio, vai atacar 100 com o G3 Campou de 75, tá no AK cromatão Vários carros, vários móveis, tá cortando o patrão É a vila do Pinheiro, hoje com vários fuzil Terceiro com o Manu Pio, a trampa do Manu Pio Porra, solta, gente aí 75, cuspiu, tá no estilo de fuzil Tu pensou no Paparé 75, cuspiu, tá no sino de fuzil E no Pinheiro, não me esqueça de matar a vontade De colher, cinco carinjas Que confuso entre o letra Quero lembrar, aquele tempo Quem tá tramado nessa porra é melhor sair de matar Quero dar mais cara a parte, só a gente vai funcionar Quer fechar com os coveneiros, então vai Pega seus planos de público e corre A porta vácuo, só o terceiro comando É só o patrão falar É só o patrão falar Que a gente quer pra tudo lá dentro da NH É só o patrão falar Que a gente quer pra tudo lá dentro da NH